Solta o cinto Solta os obstáculos As barreirinhas Beleza? Nossa Pronto Deu um fora É dois? Isso Beleza, boa Beleza Beleza Vamos Lilo Beleza, caiu E aí Descansa agora? Listo, recupera Boa França Vamos Lilo, meu parceiro Beleza Anderson Boa Diego Beleza Renan Vem direito aí Vai matar a saudade dele